Cê tá doido, gurizada. Temos aqui, ó, no Guarulhos. Falei pegar um espetinho, um baiãozinho, um vinagrete. Tudo isso se alimentar, né? E tá vindo chuva que cês não tão entendendo, moço. Meu carrão tá aí, ó. Cê tá doido. Vai acabar com o grau do burrito. Caiu um pingo d'água bem na câmera, ó. Olha, não dá pra acreditar nisso. Agora eu não sei se pode sentar lá pra comer. Eu vou sentar aqui. Não gosto de comer dentro do caminhão. O cara fica derramando arroz e coisa ralada, ó. Ai, comer aqui e ficar olhando, pô. Cê tá doido, que carro. Cês não tá ligado. Tomamos a la coquita. Comer um espetito. Acho que não vai dar de eu ficar aqui. Eu vou ter que ir pro caminhão. Tô começando a pingar forte. Cê tá doido. Que loucura. Eu queria que fosse rápido aqui pra descarregar. Pra carregar. Ai, pelo que eu tô vendo, vai demorar. E é só dois paletes aqui ainda. O pior é isso. Pô, é doido. Mas, vamos dar, né? Cê tá doido, que risada aí. Tá aí os dois paletes. Tãozinho. Tãozinho. Pô, os guris botar pra cima, ó. Vai ficar uma escadinha. Aqui lá, acho que vai ficar um pouquinho mais baixo que esse. Nossos dois saquinhos. Que loucura. Que loucura. Estrechando meu palete. Aqui, ó. Carregar e vazar. Vou pôr mais pra dentro um pouquinho. Vai pra lá. Vai pra cá. Aí, tá bom. Cabe, vai. Cabe, vai. Cabe. Vai sobrar espaço, né? Esse aqui tá virado, ó. Não cobre os dois de cutela. Por causa que o... O saquinho fica escufado no palete, né? Aí, não cabe, ó. Ó, eu queria passar no meu oito pra arrumar minha fechadura. Que parou de abrir por dentro, ó. Por fora. Sei lá o que deu. E não vai dar. Cê tá doido. Cê tá doido, gurizada. Choveu. Choveu e eu vim tomar banho. O cara vem tomar banho e sai na chuva. Cê tá doido, filho. Aí sai com a toalha na cabeça, não adianta de nada. Olha ele. Tudo que eu queria é deixar o carro, o caminhão lá na... Lá na frente. Pra filmar ele na claridade. Na claridade. Que vergonha. É pra acabar, né? Também dois banhos. Um de chuva. E um de... E um de chuveiro. Mas, ó lá o carro. Cara, eita cena. Hã? Cê tá doido, filho. O guri botou pra amarrar. Ó lá. Tu é doido, moço. Tem quatro rondantes e quatro na rica. Fora de base. Aí é isso. Chama dos gurinhos. Olha. Essa lampadão. Aí, ó. Carradinha. Careta, carradinha, né? Ficou bem certinha, cara. Nunca mais dá tão certo uma carradinha assim. Deixa eu vir pra cá. Eu achei que ia dar tudo cagado essa carrada. Mas olha isso aí, cara. Ficou bem quadradinha. Bem certinha. Passei os rondanteszinhos. Quatro na rica. Aí, ó. E arregaça aí tudo minhas mãos. Ali. Cala ali. Cala ali. Cala ali. Cala aqui, que não dá de ver, né? Mas ficou no grau. Isso que importa. Uma dó tá chovendo, né? Mas faz parte. Vamos dar. Aí, amizade. Você tá doido? A bicuda me persegue, né? Tá indo uma guinchada aqui, ó. Tu é doido, moço. Meu Deus, ela tá toda suja, eu acho. A bicudona aí, vesti linda minha lá ainda. Só que a minha para-choque era pretinha embaixo, né? Vamos ver se é toquinha. Vamos ver se é toquinha ainda. Pelo jeito, é machucado na frente da minha. Já quebraram um pedaço de para-choque lá, a placa. Você tá doido. E nós temos aí, ó. Quando eu via Regis Bittencourt, parar lá no 68 pra pegar uma guinha, tomar uma coquinha e dar, né? Descarregar o carro, levar lá no Eto de tarde, é trocada. É, a gente tá doido, né? Bicudona. Olha aí. Bicuda não tem pra fazer, né? E lá no Eto de tarde pra botar o... O tapete. No caminhão. E... E guardar na garagem, né? Só semana que vem. Você tá doido, né? E só fazer um aviãozinho mesmo, só pra tirar uma febre do caminhão. Tem que tirar um vazamentinho de óleo que tem lá. Vou deixar na oficina, falar pro Gui, deixar na oficina já. Vou tirar um vazamentinho de óleo. Você tá doido. E vamos dá-lo, né? Os guris não dão por nada. Agora pensa no ponteiro que eu tenho combustível, que marca errado é aquilo ali, ó. Eu te assustei porque, porra, será que gastou tudo isso mesmo? Fui ver ali, olha, gastou... Tem mais de meio tempo. Tu é doido? Eu tava com medo já. Se tivesse gastado tudo isso mesmo, olha, não... Não ia ganhar pra abastecer. Tu é doido. E é os guris, né? Nossa, com a carreta eu tinha medo de andar na chuva. Mas tinha medo que me cagava, né? O truquezinho é mais confiado, né? Não pode ser, né? É, né? Porque o truquezinho o cara tá ligado que... E o cara ainda consegue segurar, né? Agora uma carreta... Vai frear pra te ver. Ainda mais aquela toquinha. Chovendo assim, olha. O L é certo, né? Faz o L, né? Tu é doido, Deus doido. Não dá nem pensar. Você tá doido. Olha aqui, ó. Tá subindo de boinha. Agora eu vou tentar dar uma aceleradinha só pra firmar. Você tá doido. Tem escadinha do... Do surmas. Que loucura. Será que tem pressão? Será que sobe a escadinha? É, os passadeiros, né? Tem que fazer... Olha. Olha. Ele deve estar com... Deixa eu ver aí. Mais de 800, 900 aqui, deve estar. Deixou o moleta pra trás. E o Arcan sabe que eu quero filmar. Que loucura, cara. Olha. Nossa, eu não trago esse aí. Olha. 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 Tu é doido, né? É muito topo. Eu tenho uma carretinha nessa aí. Eu me filmo no mundo. Nunca mais vai pra casa, né? De nada que ele nunca mais voltou. Tu é doido, moço. Aí, dá gosto de trabalhar. Você political deludor. Aí, você lá no campo. E aí, você vale a mereka. E aí, você vive de e aí. Ai, vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Essa motelada aqui para filmar Está atordo É muito top, né? Que loucura, esqueci do moleto lá pra trás Vou segurar aqui Meu Deus, que troço mais lindo, cara Você tá doido, o troço chega a arrepiar tudo Meu Deus do céu Vou esperar o moleto que ficou lá atrás Vou esperar o moleto que ficou lá atrás